Estamos de volta e hoje o nosso papo é sobre o crescimento das produções de filmes nacionais e os desafios dos produtores independentes. Léo, você, assim como o Lipe, também está na luta de produções, de filmes. Tem aí um para ser exibido até o final do ano? Como é que está esse processo aí? Sim, sim. Tem um curta que se chama O Calendário, que é a direção e o roteiro do Val Rocha. Onde eu produzia. E foi uma história interessante, como eu conheci o Val. Eu fazia uma mostra de curtas, que se chamava Mostra Curta, com recursos próprios. E durante quatro anos eu consegui exibir mais de 400 filmes. E isso era feito na Barra, na Barra da Tijuca. Eu consegui juntar uma galera muito interessante que ia lá e trocava. Tanto nomes de pessoas que já estavam no mercado há bastante tempo, com estudantes. Que eu peguei muitos estudantes e filmes. O Val era um formando da Gama Filho. E ele exibiu um curta dele chamado Noite Amarga. Que eu achei muito interessante, muito bem feito também. E com os recursos que ele teve, foi realmente muito bom. E a partir daí eu desenvolvi esse roteiro dele. A gente sentou para conversar algumas coisas, cortar algumas coisas que não vão ser viáveis. E até para finalizar, tudo demora, porque sempre tem aquela barganha. Será que a gente vai botar isso aqui? Porque tem que botar uma explosão. O Val queria uma explosão do carro. Eu falei, não é melhor a gente escurecer a tela. Mas o cara, não, uma explosão. Aí fica aquela... E o filme é sobre o quê? É o curta, né? Vai falar sobre o quê? É a história de dois presidiários. Essas duas pessoas estão presas. E há, na verdade, uma traição entre eles ali, que eram amigos. E um está tentando sair da prisão na frente do outro por certos objetivos. Sim. Que não posso revelar no testar. Não pode dar spoiler. Não pode dar spoiler. É um filme muito legal. O Sr. Otton Bastos fez. Um desses personagens é o Sr. Otton Bastos. O outro é o Emílio Orciolo Neto. Que, inclusive, me ajudou muito. Sem ele eu não conseguiria fazer esse projeto. Ele realmente é um cara sensacional, um artista sensível. Que está estendendo a mão e tem feito um cinema legal, né? Esse último filme dele, do Caio Sor. Que o Emílio protagonizou por trás do céu. É um filme sensacional. Com uma atuação brilhante do Emílio mesmo. Enfim, aí teve toda essa troca. Aí o Emílio torceu a Flávia Alessandra. A gente chamou a Carol Holanda, que era um amigo comum. Pedrinho Néstor. O Marcelo Vindicato, que é roteirista junto com o Celto. O filme da minha vida ele fez como ator. Normalmente a trajetória dos filmes, principalmente as curtas, as metralhas, é essa, né? A primeira coisa é a janela de festival. Tem muitos festivais no Brasil inteiro. Tem muitos festivais. Inclusive, lá na SPM, a gente tem um festival, Oscarito. É um festival que abre para filmes de estudantes, né? Então, é até legal falar aqui, porque a gente está abrindo quando, Marcelo? Daqui a um mês, está abrindo o edital e as pessoas podem escrever. Eu vou pedir para o Marcelo falar um pouquinho com a gente também. É, para ele falar desse projeto e também falar desse interesse dele pelo cinema. Porque o Marcelo, ele é estudante de cinema. E a gente estava até conversando antes, né, Marcelo? Dessa questão de quando você vai falar às vezes para os pais ou para o pessoal. Ah, vou fazer cinema. Rola aquela olhada assim, caramba. Como é que foi para você? Você sempre quis cinema? Como é que foi? É, assim, eu acho que eu sempre quis, mas era meio que no subconsciente. Demorou um tempo para eu conseguir me conhecer a ponto de ver que era um futuro possível para mim. E depois disso, teve o processo de ter confiança suficiente para tomar essa atitude, fazer essa escolha e me responsabilizar por ela. E com certeza, assim, hoje em dia, a gente tem muito mais suporte, né? Tem não só com o próprio fomento da Ancine, mas com as novas mídias. Você pode pegar o seu celular, você pode produzir um filme, você pode fazer um filme e em pouco tempo você distribui e exibe para milhões de pessoas, sabe? Então, esse cenário positivo, ele tornou mais fácil para mim e me deixou mais seguro de escolher essa carreira. Você viu um futuro aí promissor, né? Sim, sim. E como que é esse projeto da SPM de vocês? Lá na SPM, a gente tem um cineclube lá da faculdade, em que a gente, além de organizar exibições com convidados para discussão, ao final do ano a gente produz o Festival Escarito, que é um festival de curta-metragens, onde os alunos da faculdade, a gente vai abrir agora também para outras instituições, podem enviar, no edital, podem enviar suas curtas para concorrer, tem várias categorias. É, bem legal. Convida a gente. Com certeza. A gente falou um pouquinho da dificuldade de patrocínio, né? É difícil, Léo, essa captação de recurso para produzir o filme, as produções de vocês, esse contato com as empresas, né? As próprias leis de incentivo nos estados, você vê aí uma dificuldade para captar recursos? Sim, né? Com certeza. Eu acho que todo mundo tem essa dificuldade, até quem já está no mercado há mais tempo. E quem está entrando ou tentando entrar, eu acho que é mais complicado ainda. Porque, primeiro, a gente tem uma certa burocracia que você tem que entender ali da Ancine, de colocar um projeto na lei. Quando se coloca na lei, você tem que prestar contas depois certinho, senão a sua empresa não ganha os pontos, né? Pode, inclusive, levar um processo, enfim. Eu acho que tem uma certa dificuldade, mas tem também uma falta de informação, assim. Eu não sei como seria para melhorar isso. Não sei simplificando esse processo, que eu acho que já foi simplificado do que era antes, né? Estou errado, né? Não teve um cinema mais simples. Às vezes, ou no teatro, ou no cinema, a gente acaba falando assim, Pô, vamos fazer logo. E aí, vai dando um jeito e tenta realizar a coisa antes, porque até colocar na lei, até você captar. É uma burocracia muito grande. É o ano fiscal das empresas, e você conseguir o dinheiro sair, você fazer. E quando você está no início, você quer, de repente, realizar logo. Quando você já está realizando um, você já pode começar a pensar no outro, porque vai demorar mais de um ano para você conseguir começar essa produção. Tem, como você pelo assine, tem aí uma esperança de melhorar essa burocracia? É, o que acontece, né? Como a gente está lidando com dinheiro público, né? Tudo tem que ser, tem que ter uma prestação de contas, porque, assim, porque é dinheiro público, imposto, né? A sociedade paga por isso, por esse trabalho de vocês. Então, realmente, não é um processo como um de mercado, que vai acontecer mais fluido. Não é tão simples assim, né? Não é tão simples, mas ao mesmo tempo, a Ancine, ela tem uma preocupação muito grande, e cada vez mais ela está tentando melhorar os processos, e atualmente está num processo de desburocratização muito grande que a Ancine está passando. Então, eu acho que, nesse sentido, pela Ancine, só tem a melhorar. Como é que está aí o projeto de vocês? O que tem no forno para sair? É, eu não vou falar do que tem no forno para sair. Não, tem coisa no forno para sair. Eu estou agora produzindo uma série sobre o Almirante, sobre um programa do Almirante, que é o Incrível Fantástico Extraordinário, uma série que investiga a gênese do terror no Brasil. Então, essa série está em andamento. Mas eu prefiro até falar, junto com o João Velho, eu prefiro até falar, João Velho, prefiro até falar do longa-metragem que a gente lançou ano passado, que é um longa-metragem voltado para a juventude, que está no Papo de Juventude. Ótimo! O público dele é a juventude, que chama-se Lua em Sagitário, é o longa da Márcia Paraíso e do Ralf Tambic, e que está no Nau também. Está no Nau. Está no Nau. E foi um filme feito com fomentos, da Ancine, foi feito com fomentos, com o Prêmio Ibermídia, a Plural é uma pequena produtora, mas que já tem bastante tempo, é difícil. Começou fazendo muita curta-metragem, mas ano passado lançou o seu primeiro longa-metragem de ficção. Isso aí dá uma alegria a gente conseguir. O problema é você distribuir isso, é você... Ficou uma semana em cartaz. E o meu ficou duas semanas e estava indo bem de bilheteria. Mas ficou duas semanas porque veio os filmes internacionais, veio o Star Wars, por exemplo, e pegou todas as salas de cinema. Então, mesmo a gente dando receita, o exibidor é obrigado a tirar o filme para colocar um outro norte-americano. Então, assim, a gente precisa rever isso e ver outras formas. Tem que fazer, sei lá, criar um cinema só para filmes brasileiros, entendeu? Pode ser. Legal. E para você, Lipe, como é que estão os projetos aí agora? Quero relançar um remake da peça Último Virgem. Vai ser Último Virgem 2? Não, esse é o Último Virgem para teatro. Ah, tá. Mas, assim, por exemplo, a gente está numa burocracia que está preso, não sai o protocolo para a gente iniciar o nosso processo de captação no MIM que demora para caramba e tem mudança de ministro. E tudo isso atrasa, sabe? Prejudica a gente. Eu estou roteirizando agora o Último Virgem 2 e a gente tem também a produção do seriado do Último Virgem e tem os outros projetos que a gente quer fazer. mas, assim, a gente precisa não só de incentivo privado, mas também, assim, dos mais graduados, assim, dos cineastas, dos produtores que deem um pouquinho a mão, observem um pouquinho quem são esses novos meninos que estão vindo para o mercado com talento e sem grana e sem... Porque o sistema, infelizmente, ele não ajuda a gente em nada, ele atrapalha. Então, assim, a gente tem que driblar de uma forma ética e correta que eu falo, achar outras formas de a gente conseguir realizar. E a gente precisa de ajuda, de verdade. A gente precisa desse olhar do Ancine, a gente precisa desse olhar dos professores, a gente precisa do olhar do público que consome para ir lá para assistir filme brasileiro, para não hackear, eu falei do link hackeado, para não fazer isso, porque a gente precisa que as pessoas veem no VOD, no Telecine, assistem um filme por lá para poder gerar receita também. Então, precisa ser... Em relação ao patrocinador que eu falei, muitas empresas não conhecem as leis de incentivo. Então, é muito importante, sim, que isso seja passado para os empresários, porque eles não sabem quais são os direitos deles, eles não sabem quais são as vantagens de você pegar uma verba do seu imposto de renda, em vez de jogar lá para uma conta que você não sabe para onde vai, pô, vai lá, patrocina uma peça de teatro, patrocina um filme. Pessoa física também. Pessoa física também. Então, assim... Falta instrução. Está aí, está dado o recado, prestigiem os filmes brasileiros, as produções nacionais. Gente, muito obrigada. Teatro, sim. Viva o cinema! Isso aí. Muito obrigada pela presença de vocês. Foi ótimo. Obrigada, Luana. Obrigada. Boa sorte para vocês nas produções de vocês. Assim, sim. Último ouvir, gente. E muito obrigada a você que acompanhou o nosso bate-papo de hoje. Você pode rever este programa todinho acessando o nosso site www.alerge.rj.gov.br Nós também estamos no YouTube. É só acessar o canal da TV Alerge que aparece aqui na sua tela. A gente se encontra semana que vem com mais papo de juventude para você. TV Alerge, o canal do povo fluminense. Tchau, tchau, tchau.